Aqui, eu tô aqui com a minha galera, aqui em Paulínia. Fala, galera! Uh! No meu coração responderam. Aqui, bem no meu coração. Não tem ninguém, cara. Não tem ninguém. Esse estado tá vazia. Vou bater de porta em porta e vou descobrir o que é Paulínia. Você vai ver. Tchau, galera. Tem que ir. Valeu. Toque a campainha. Obrigado. Porque se não tivesse avisado, eu achava que eu tinha que latir aqui pra pessoa. Uma campainha. Não tem ninguém. Olha que novidade. Vambora. Ô, de casa! Vamos nessa casa que tem um trocador de bebê aqui, caso você venha com uma criança que quer tocar a fralda da criança. Vamos ver se tem alguém aqui. Por que é isso, cara? As pessoas não estão acostumadas a receber ninguém porque não tem lugar pra tocar aqui, cara. Tem um senhor lá do outro lado, mas aquele senhor, infelizmente, não tá vivo. A gente vai ter que ir pro outro, que não pode tá vivo. Percebe se ele faz algum movimento lá? Ele tá fazendo algum movimento? Nada. Nada de movimento. Tudo bom com o senhor? Ah! Graças a Deus. Eu achei que eu ia ter que chamar o Samu já. Vamos tentar falar com o senhor. Nossa, uma fera. Uma fera. Olha, nossa. Uh, que medo. Eu tenho três horas pro show. Até aí ele não chegou, tio. Vamos pra outra casa ou esperamos aqui? Tem um chocolate aí, um refrigerante? Pra fazer um café, algum? Ok. Eu queria contar a história da minha vida. Eu nasci em 1976, na cidade de Porto Alegre, no Hospital Ernesto Dornelles. Um hospital bonito. E... Em 1982, eu fazia a primeira série na Escola Nossa Senhora de Lourdes, uma escola linda em Porto Alegre. Em 1992, eu conheci uma mulher, a gente teve a minha primeira namorada. Tudo bem com o senhor? Estou filmando. Estou filmando. Tudo bom com o senhor? Como vai, senhor? Um mês só. É, um mês. Um mês seria mais ou menos. Eu tenho que os dois joelhos machucados. O senhor não se preocupa. Machucado, não. Com problema, né? Com problema? Fala mais do seu joelho pra gente. Outro médico fala. Vai tomando calamanta até que der chama. É. Eu vou fazer um show hoje aqui de humor. O senhor sabe o que é humor? Não sei. Humor. Humor foi uma arte inventada ainda por Aristóteles, na Grécia Antiga. Espera aí. Ok. Eu estou com o Pedro, não é? Adora! Vem cá! Vamos ver se ela está lá. O senhor está chamando o cachorro? Mas a finalidade desse pra quê? Então, é assim, é o seguinte. Eu vou fazer um show de humor hoje à noite, de comédia. Risadas. É da risada, né? Para o pessoal rir. Eu preciso conhecer a cidade, porque eu preciso criar piadas para a cidade. Suponhamos vocês vão procurar uma pessoa nesse bairro a respeito de política. Não aquele que é mais bonito, mais rico e essas coisinhas aí. Porque eles vão assim, ah, mas, ah, mas o fulano, vamos supor, é um homem bonito, rico. Ah, fulga dessa ideia, porque o que está no caminho aqui, eu acho que está errado, porque o passado dele não é bom. Tem um bar, tem gente viva, gente. Tem gente viva, vem cá. Eu andei aqui bater nas portas e eu achei que fosse uma cidade fantasma. Graças a Deus vocês estão aqui. Vocês são pessoas, vocês não são espíritos, né? Ainda não. É uma cidade que tem bastante comércio, o que tem? Ah, o que gera aqui é o combustível, né? Eu mesmo sou motorista e caminhando tanque. Vocês não estão me ajudando, porra, porra nenhuma. É de querer ajudar, mas não tem o que ajudar na cidade. A cidade não ajuda. Não somos nós, é a cidade que não te ajuda. A cidade é que não ajuda. Olha, vai tirar uma foto, tem até câmera que chegou aqui. O pessoal tem celular aqui. Tudo bom? Senta aqui, senta aqui. Tudo bem? Ah, vocês são as minhas fontes de informação. Sim. Eu tenho um show hoje à noite e eu preciso aprender sobre a cidade. Tem alguma coisa para fazer em Paulina? Não. Tem na missa, cacau com... Tem missa, é, tem nada. Do lado da igreja também, ali tem... Tem o quê? É umas mulheres diferentes, entendeu? Não é medida. É uma mulher diferente. É pedido. Isso, isso. Você quer me dizer que o ponto dos travecos é na igreja? Acertou. Porra, mas isso é sensacional. Falta pouco tempo para o show. Tenho certeza que os caras também não conseguiram nada, porque a cidade não tem muita coisa para fazer. Mas eu tenho pouco tempo de se sentar um pouquinho lá no teatro para escrever, e aí alguma coisa vai sair. Vamos embora. Rafinha Bastores! ... ... ... ... ... ... Sabe o que eu fiz? Entrei e saí de cena várias vezes, tipo o prefeito de vocês. O cara ressuscitou sete vezes na prefeitura, mano. Quem é que administra essa porra é o Jason aqui? Cidade do cinema, referência a cinematográficas. Muito obrigado, senhoras e senhores, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Afinal de contas, estamos aonde? Na Hollywood Brasileira. Eu sei o que todo mundo pensou. Grande bosta. Não é verdade, gente. É apenas uma comparação. Tipo, Hollywood, Paulínia, Disneylândia, Cracolândia, é mais ou menos. Não é verdade, não é verdade, não. Ah, o polo de cinema de vocês aqui é muito bonito. Vocês fizeram um investimento super legal para a cultura brasileira, alugaram para a novela da Record. Olha, legal. A culpa é de vocês! Pô, que sacada. É tipo construir um hotel 5 em Estela e encher de mendigo, assim, basicamente. Pô, velho, cara. Dava para fazer uma comparação melhor. Esperava um encerramento da piada bem melhor. Mas é uma terra muito legal, uma terra que não tem preconceito, né? É verdade, o pessoal aqui vai curtir balada nervosa, vai para onde? Campinas. Não é verdade, estou sabendo. Estou ligado. E a igreja de noite, a igreja principal da cidade de noite vira o quê? Santuário de Traveco. Pô, eu descobri esse negócio. Tem a igreja, que se chama Igreja São Bento de Noite, vira a igreja de São Ronaldo Nazário. Ah, por que que ele faz essas coisas? Mas legal, que é muito bom. O advogado agora apareceu cifrão no olho dos advogados. Ele deve estar vendo cifrãozinho assim, ó. Misericórdia, menina. Alguém tem que falar para você, rapaz. Você vê como a cidade é pequena? O céu e o inferno são no mesmo lugar aqui, né? Porra, cara, o cara faz o seguinte, o cara transa com o Traveco às quatro da manhã e se confessa às sete. Ele faz aqui, ó. É o drive-thru do pecado que o cara faz. Brincadeira, né? É como diz a Bíblia, ajoelhou tem que rezar, né, velho? É como diz a Bíblia, o cara usa um ditado popular. Mas o que que está acontecendo? Eu estou meio um tiro aqui. Tem um Traveco aqui indignado me atirando. Mas as coisas que eu conheci da cidade, eu tive uma experiência muito legal. Fiquei ali perto da igreja e me apaixonei por um Traveco. Eu vou confessar para vocês, eu preciso contar essa história, mas eu quero contar essa história através de música. Recebam com muitas palmas o meu amigo Marcelo Marrom. Marcelo Marrom, vem me ajudar aqui. Me ajuda, Marrom. Para cantar a poesia para o Travesti Vera. Os treze. Eu caminhei sozinho pela rua. Aqui não tem pra fazer porra nenhuma. A cidade deserta, sem nada pra fazer. Nem gente, nem artista e nem ET. O polo petroquímico poluindo pra caralho. Fumaça atrapalhou minha visão. Pensei que era uma gata e eu quis fazer amor. Cheguei mais perto e era um senhor. Seu padre, eu não sou travecudo, eu só gosto de gente, sou um pouco carente. Eu vim nessa praça buscar uma gostosa que eu achei que fosse uma prostituta, mas percebi que tinha um pinto. Seu padre, seja meu amigo, te peço que entenda, não saquei o perigo. De dia é Walter, de noite é verão. Eu não sou de aceito para o que você quer fazer. Vamos lá. Ah, ressele e humarão! É muito bom. Tchau.